Música Agora vai ter uma foto que a gente já montar Bebê, deita lá na rede Aqui, ó Vi, olha pro tio, olha aqui pro tio Ô Vi, olha aqui Olha o tio que foi a recorte Olha aqui Olha aqui Nossa, esse aqui tava na internet ontem Olha, eu curti ele, olha Esse cantinho Olha aqui nessa parede nossa Olha lá, ó Tem uma lá na frente Olha aqui, cara Tô fundo Ai, que lindo Você viu quantos paisaginhos dá pra fazer, né? Essa cascaça é super fácil de fazer, ó Olha mesmo Olha aqui mussul eventos Oi segunda Vízad Vídea 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 No Vídea Vídea Em Vídea Olha o que eu tenho aqui. 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 Olha o que eu tenho aqui.